Bem-vindo! Seja muito bem-vinda e bem-vindo à nossa live de hoje com a Júlia Geng, que já vai entrar. Se você está assistindo a gravação desse encontro, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu tenho feito algumas conversas com ativadores para vocês ouvirem um pouco da experiência deles com o francês, etc. Bravo, Ufi, W, Samara e Diana também, bem-vindos! E aí hoje eu resolvi trazer a Júlia, Júlia Geng. Cucu, Júlia! Cucu, profe! Bienvenue, Júlia! Como você vai? Merci! Je vais bien! Je vais très bien aussi! Merci! C'est bon! C'est bien! Júlia, vamos fazer o seguinte, como a maior parte das pessoas que estão aqui assistindo são pessoas que querem falar francês, mas ainda não falam, a minha sugestão é a gente começar em português e aí mais para o final a gente passa um pouquinho para o francês. Inclusive é bom que... A prova de fogo! Não, que prova de fogo! Vai ficar tudo bem! Conta um pouquinho quem é a Júlia para o pessoal. Bom, eu sou descendente de chineses, né? Acho que dá para ver pela cara. É, mas sim, nasci aqui no Brasil, então sou brasileira, essa maravilha da diversidade do Brasil, né? Legal! Então, mais uma cara. E eu sou formada em medicina, especializada em fitoterapia chinesa. E atualmente eu exerço a minha carreira dentro da medicina chinesa, principalmente a confutura. E é isso, né? Estou aí sendo uma ativadora persistente. Júlia, o seu pai e sua mãe são chineses? São chineses, eles são de Taiwan, não é da China comunista, não é da China continental. Ambos são chineses. Toda a minha família é da China. E eles vieram para cá crianças ou eles vieram para cá já adultos? Adultos, já para casar aqui e criar uma nova vida. Porque a situação naquela época era bastante complicada na China, pós-guerra. E eles tinham três países que eles consideram bons para os imigrantes. Era ABC. Austrália, Brasil e Canadá. Aí, afortamos aqui no Brasil, graças a Deus. Que legal! Que demais essa história. E em casa, você fala com os seus pais, você falava chinês ou português? Então, quando eu era bem pequenininha, eu lembro, até os, acho que os três, quatro anos, eu só falava chinês. E eu me recordo bem disso, porque tinha uma empregada que veio ajudar em casa e ela falava Vem tomar banho. Eu não entendi, eu ficava na porta, né? Mas a gente acabou, por força dos meus pais precisarem aprender o português, a gente só praticou português em casa. E quando eles perceberam que a gente perdeu, eu e minha irmã, perdemos o contato com a língua chinesa, já era tarde. E hoje você não fala chinês? Não falo, entendo muito pouco. Falo por gestos, né? A gente se comunica como pode, né? E eles falam bem português? Eles falam bem português, falam muito bem. A minha mãe é falecida, mas ela falava bem português e comunicava muito bem. Que história! Eu não sabia dessa história, olha só como coisas são. Pois é, história de migrante. É, e é interessante como essas coisas, assim, essa perder a língua, acaba fazendo parte de outras experiências, né? Que você carrega, que você traz. Mas eu vejo muito, em geral, as pessoas, assim, tentaram aprender um idioma, porque eu sou como você, né? Falo dois idiomas desde pequena, fui sensibilizada. Mas mantive o francês na minha vida. Tem gente, e a maior parte dos brasileiros, não tiveram contato com outro idioma. Tiveram, assim, na escola, inglês, aquela coisa bem maçante. E esses contatos que a gente tem com outros idiomas, de criança, e a história que a gente carrega com os idiomas, ela não é determinante, isso é muito importante que todo mundo saiba, e você, inclusive, ela não é determinante do que vai acontecer, mas ela carrega alguns traumas, ela carrega algumas expectativas, né? Algumas inseguranças. Será que isso vai acontecer de novo comigo? Será que eu vou ser capaz, porque eu já não consegui alguma outra vez? E, na verdade, como eu disse, uma experiência anterior, ela não é determinante da próxima experiência, né? Que você vai ter. Inclusive, às vezes, ela até realimenta outros idiomas. Tem muitas vezes, e aí o mais comum é com o inglês, né? Das pessoas tentarem aprender inglês, não conseguirem, aí vai pro francês. Como gosta muito do francês e tem uma mais leveza no contato, depois acaba destravando até o inglês. E, quem sabe, pra você não seja... Um sonho, né? Não tem nada a ver francês e chinês, não tem nada a ver. Mas, quem sabe, né? A experiência de dominar um idioma, de conseguir falar um idioma, pode, de repente, te ajudar, né? Nesse sentido. Rezando pra isso. Rezando pra isso. Que massa. Wies Antacruz, bem-vindo. Hoje a gente tá com matrículas abertas, Júlia. Então, tem bastante gente falando aqui. Eu já passei por isso. Conta, como foi? Quando você resolveu falar francês, por que você decidiu que você ia falar francês? Eu decidi, a decisão partiu do meu casamento, do meu segundo casamento, que eu me casei com um africano e cuja língua materna dele é o francês. Que legal. De que país ele é? Ele é do Togo. É um país bem pequenininho. E eles têm como os dialetos dele, mas a língua oficial é o francês, né? E aí eu faço assim, ah, eu queria me comunicar. Ele fala português, enrolado, né? Mas eu gostaria de falar o francês. Quem sabe eu consiga, né? Então, essa foi a minha decisão. O martelo pra eu estudar o francês. E como ele chama? Cofi Asiandio. É bem... É, Cofi. Ele fala que não é pra coffee. Ele não é café. Cofi, que legal. É, Cofi é que nem o francês, a entonação mais forte é na... São a última sílaba. Então, é Cofi. Gente, que história! Cofi, filha de imigrantes chineses no Brasil. Casou com um toguense, será que fala? Togolês. Togolês. Que fala francês, aí ela resolveu falar francês. Uau, Júlia, que demais! Pois é. E como, quando você, assim, você resolveu falar francês, quais foram as primeiras coisas que você fez pra tentar falar? Então, aí eu fui buscando, assim, sem muito, assim, empenho, afínco. Falei assim, ah, vou ver se eu acho alguma coisa que encaixa na minha agenda. Porque eu tenho várias atividades. Então, eu encontrei numa rede que tinha uma professora que dava aula online. Mas, assim, ela propunha dar aulas de meia hora, três vezes por semana. Que era uma coisa diferente, né? Porque eu já tinha experiência com aulas de inglês presencial. E aí, era maçante. Enfim, todo aquele meu, minha baixa autoestima em relação a línguas, né? Idiomas. Mas, enfim, voltando ao assunto, aí eu falei assim, poxa, parece uma coisa interessante. Até no início foi interessante, mas eu senti algumas dificuldades com a professora. E aí, eu comecei, sabe, a partir de um certo tempo, você começa a partir do quarto, quinto mês, eu comecei a meio que desanimar. E aí, os outros compromissos entraram como na ordem de importância. Então, eu já não tinha tanto empenho. Acho que todo mundo, né? A gente fica empolgado no início e depois arrefece, né? E nesse, assim, quando eu já estava, assim, um tempo, acho que alguns meses sem ter aula com a professora online, eu vi um vídeo seu, mas você já estava no meio desse evento de Aprenda o Francês. Eu falei assim, ah, eu olhei. Aí, eu, no meio do trabalho, assisti uma das suas aulas. E aí, você falou algumas coisas lógicas, né? Que a gente, quando é inexperiente, ou então a gente é muito perfeccionista, a gente comete esses erros. De entender um texto, que é o contexto, né? Então, você me fez enxergar isso. Ah, não precisa saber tudo. É o contexto. E a outra coisa que eu me apaixonei, que eu senti dificuldade com a outra professora, é a aula de fonética. Então, assim, pra mim, a aula de fonética foi um divisor de águas. Porque eu conseguia pronunciar a palavra. Mesmo assim, às vezes, eu colocava no tradutor e lia tudo errado, né? Mas foi, pra mim, um encanto eu saber falar com a fonética. E aí, eu costumo dizer pro pessoal, eu posso não entender o que eu tô falando. Mas eu sei pronunciar. Mas hoje você até entende, né? O que tá falando. Hoje eu acho que a história é um todo. Eu compreendo bastante, assim, não sou uma esperte, mas assim, que se a pessoa falar devagar, ou então eu ouço algum áudio, ou vejo algum jornal, eu faço a sua técnica, né? Ver o contexto do que ele tá falando. Então, assim, aí eu já sei o assunto. Então, isso me deixa bastante contente. Porque realmente me dá segurança, entendeu? De ficar no meio dos franceses. Com certeza. E hoje em dia você fala francês com o seu marido ou não? Ah, esse é um grande problema. Porque como ele também, repete a história, ele quer aprender o português, ele se nega em falar francês comigo. Até eu tentei instalar uma rotina. Ó, segunda, quarta e sexta você fala francês, aí terça, quinta, sábado ele fala no português. Pergunta. Essas coisas acabam não dando certo. Porque a gente precisa de uma naturalidade, né? Vocês estão no Brasil e, de fato, ele deve precisar falar francês. Mas você já foi pro Togo? Ah, não. E nem quero. Não quer? Lá tem muita malária. Muita malária, né? E ele tem família lá? Toda a família dele praticamente é dali. Mas alguns conseguiram emigrar, né? Porque a situação aqui no Brasil é difícil, mas lá é muito mais complicada. E os africanos, de modo geral, eles buscam muito a emigração para a Europa, França. Eles voam muito para os Estados Unidos, né? Que nem o brasileiro gosta muito dos Estados Unidos. E o Brasil é rota para chegar nos Estados Unidos. Por isso que aqui chegam muitos africanos. E haitianos. Então, aqui o Brasil é o caminho para chegar aos Estados Unidos. Eles têm todo o esquema deles. É isso. E agora, assim, quando você... Bom, você assistiu essas aulas. Essas aulas foram de visor de águas. Mas como que você tomou a decisão? Porque você deve ser muito ocupada, que você é médica, você tem um monte de coisas. Você achou... O que que você pensou? E eu sei que é normal a gente pensar assim, ah, não vou dar conta, não vai dar tempo, não vou conseguir. Você chegou a pensar essas coisas antes de você realizar a sua matrícula ou não? Olha, o que me fez decidir é que... Primeiro, porque eu vi que era possível falar francês. Então, isso me fez decidir. Segundo, a facilidade de você fazer o seu horário. Entendeu? Então, isso me fez... Terceira coisa que me fez decidir foi o preço muito acessível. Então, eu estava fazendo os cálculos do que eu gastava com o professor online, três vezes por semana. E o seu curso, com o tempo que você disponibilizava, valia muito a pena. Então, foi assim, eu vou apostar nisso e vou fazer no meu tempo. Então, foi isso que me fez decidir. Que legal, Júlia, porque assim, apesar de você ser uma pessoa que não tem muito tempo, eu sempre vejo você nas aulas, né? Você é uma pessoa que sempre participa, que sempre que pode, está lá e está participando. Tem gente que, às vezes, fica lá, mas fica meio assim, né? Lá, mas não lá. Você não. Você está lá e está lá mesmo. E isso faz muita diferença no processo, né? Isso é muito legal. Imagino que não seja todas as aulas que você assiste ao vivo, que você deixa para assistir coisas gravadas. Mas você tem feito, né? E isso faz diferença. É, e isso eu decidi falar porque eu vejo os outros ativadores. E os ativadores mais velhos, eles são muito legais. Eu falo assim, gente, fala. Não tem problema. Eles falam assim, eles não têm preconceito que você está falando errado. Se você respondeu errado, se você fala uma coisa nada a ver. E eles, assim, são muito amigos, né? É uma comunidade, assim, que, sabe, está tentando se ajudar. Então, eu falo assim, eu não vou falar. Se eu falar errado, alguém me corrige numa boa. Alguém me dá uma dica. Então, eu vejo muito isso dentro das aulas. O próprio professor, ele... A correção com que eles fazem quando você fala é de uma elegância. É de uma, assim, de um... Eles corrigem o que você falou, mas, assim, com elegância, com delicadeza. Isso faz você se sentir acolhida. Isso faz diferença para mim. Que demais, Ju. A gente vê, assim, tem essa coisa que você falou, assim, as pessoas mais velhas. Elas já quebraram um certo tabu, né? É muito louco como, em geral, esses medos, essa vergonha, a vergonha muito grande, ela, em geral, é com dois perfis, três perfis, vai, de pessoas. Primeiro, pessoas mais novas. Porque eu acho que quando a gente é mais novo, e eu acho que eu já nem tô mais tanto desse grupo do agente, mas... As pessoas que são mais novas, elas têm uma expectativa do que os outros vão pensar maior. Exato. À medida que a gente vai passando a vida, ganhando experiência de vida, você começa a entender que sempre vai ter alguém que vai achar ruim o que você tá fazendo. Não é que você não liga para a expectativa, para o que os outros pensam. Claro que todo mundo liga. Mas você começa a entender que você nunca vai agradar a todo mundo, que o importante é você caminhar, você seguir caminhando. Outro perfil de pessoas, que eu acho que é um perfil que você até citou aqui hoje mesmo, várias vezes, que eu acho que você se enquadra, é aquele perfil perfeccionista. Agora que você me falou que filha de imigrante, estudou medicina, já fiz aqui um check-up. Ah, tá, entendi a Júlia. Aquela pessoa que foi sempre muito boa aluna, que se inseriu culturalmente, né, em relação aos pais. Eu digo até porque eu sou assim. Minha mãe é imigrante e meu pai não é imigrante, mas meu pai é filho de imigrante. Então, eu tenho essa coisa de ser imigrante, de entrar numa sociedade, fazer parte dessa sociedade muito forte, né, também. E aí, isso é muito legal porque eu vejo você lutando, não é contra, nem digo lutando, talvez. É enfrentando esse perfeccionismo que às vezes nos atrapalha. Muito. E o terceiro perfil, e eu queria te ouvir um pouco falar sobre isso. O terceiro perfil é o pessoal que mora na Europa, que às vezes fica com tanto medo de não conseguir se inserir, que nem tenta, que fica também nutrindo esse perfeccionismo, né. O dia que eu falar, eu vou fazer não sei o quê. O dia que eu conseguir, o dia que eu tiver coragem. Conta um pouquinho pra gente, como que é isso pra você. De, ah, então, tem isso mesmo porque algumas viagens, eu fiz algumas viagens pra China, né. Então, eu não falava a língua. E aí, o pessoal ficava horrorizado lá na China. Você tem cara, focinho, cabelo de chinês. Você não fala chinês, como é que você fala? Eu falo assim, gente, eu sou brasileira. Não, você não é brasileira, como é que você é chinês? Então, isso aí é muito difícil. Eu ficava triste, né. Ficou assim, poxa, eu me cobrando. Como é que eu não falo chinês? Meus pais são chineses, né. Eu estudo e eu pratico algo dentro da área do chinês. Enfim. Mas eu decidi que, eu já tava no seu curso. Não, não tava no seu curso. Mas eu decidi, eu falei assim, olha, eu vou assumir o que eu sou. Que eu falo assim, eu não falo mesmo. Eu tenho cara, focinho, mas eu não sou. E vou tentar me comunicar do jeito. Tinha gente que falava inglês. Eu só falava o português. Só falava o português. O inglês era muito ruim. Eu já tinha tentado fazer curso. Eu não conseguia. Eu tinha um bloqueio. Uma baixa autoestima em línguas. Então, eu me considerava incapaz de aprender línguas. Mas eu vou ter que me comunicar. Então, eu comunicava com gestos e falava. E passava por cima do que o pessoal comentava. Ou então, pedia ajuda. Nesse tempo, você encontra pessoas muito bacanas que elas te ajudam, sinceramente. E eu acho que acontece isso nos outros países. Todo mundo. Que ele te ajuda. Você vê que você tá em dificuldade. Você não fala nada. Eu lembro que uma vez eu me perdi no trem e aí um cara ficou lá teclando inglês, fazendo tradutor, me explicando qual o trem que eu ia pegar, não sei o quê. Então, isso foi muito bacana. Então, isso pra mim foi uma experiência. Quando a gente percebe que, mesmo que a gente não saiba perfeito, o mais importante de qualquer idioma é a comunicação. Um idioma só existe pra criar comunicação. A gente entende que a gente tem a capacidade, né? E essa baixa autoestima com idiomas, ela é muito comum. No seu caso, essa história também que você carrega, ela faz você, de certa forma, criar um bloqueio, né? Como se... Ah, não, o idioma não é pra mim. Imagina, uma médica acupunturista que sabe tanta coisa, não ter a possibilidade de falar um idioma. Claro que fala. E aí, falando até nisso, Você lembra quando foi a primeira vez que você falou francês dentro do programa e que você falou Nossa, eu tô falando francês? Lembro. Lembro, sim. Foi quanto tempo, mais ou menos, depois de você entrar no programa? Ah, quando você se apresenta. Você começa a se apresentar. Já me pede Júlia Gengres, já habita em São Paulo. Então, você começa a ver que você já tá conseguindo falar, né? E eu já tinha tido alguma coisa de francês no colégio, no ensino médio. Então, tinha uma das cadeiras, era o francês, e eu gostava. Eu tive aquela aula seis meses. Então, mas a pronúncia, o desembaraçar de você chegar e falar, Lá mesmo, assim, você não sabendo a palavra, você tentar se comunicar, achar uma coisa que você fala, achar outros caminhos e dizer a mesma coisa. Isso. Pra pessoa entender e usar outros recursos, né? Não é só a fala. Então, outros recursos visuais, entendeu? Às vezes, mostrar, falar de uma pessoa, pra pessoa conectar. Então, antes do quinto módulo, eu já comecei a falar, porque eu tenho uns amigos que são africanos e falam francês comigo, pra me estimular, né? Muito demais. E aí, eu falava. Falava trupicado, e aí eles me corrigiam, quando eu não sei. Aquelas frases úteis são muito boas, né? Como o saci diz, como é que eu falava aquela palavra mesmo? Aí eu falava em português, aí eles me lembravam. Então, é bastante útil. Que demais. E olha, pra quem não sabe, o quinto módulo que ela tá falando é que vale mais ou menos a quinta semana. Claro que vai depender do ritmo que você faz, enfim. Mas só pra vocês terem uma noção, assim, mais ou menos em menos de cinco semanas, ela já tava começando a tentar falar aí com as pessoas. E aí, a gente teve um desafio, né? Porque a Júlia não queria voltar, começar do zero o programa mil vezes. Aí tem uma hora que eu comecei a proibir ela. Falei, Júlia, não começa mais do zero. Só continua. Só vai pra frente. Vamos andando. É isso mesmo. A gente tem essa proximidade, claro que com os alunos e com os ativadores que entram nas aulas ao vivo, né? Se você nunca entrar na aula ao vivo, não vou conseguir saber. Mas quem entra, quem participa, a gente tem essa proximidade de saber um pouco mais da história, apesar de não saber dos detalhes da história, mas de entender o perfil do aluno. E, enfim, então pra você, você tá proibida de começar do zero. É isso que me faz continuar. Não, eu vou, não vou voltar. Vou em frente. E, assim, vou no meu ritmo. Agora que eu não tenho tanto estímulo, porque meu marido se recusa a falar em francês comigo, né? Mas, assim, o que eu queria dizer pro pessoal, assim, da minha experiência, eu ainda tenho essa baixa autoestima em relação à língua, mas o programa, ele parece que tem um feitiche em cima de mim, né? Ele, assim, ele é gostoso. E, assim, você arranja mil desculpas. Você vai se envolvendo na sua rotina, se você não estabelece um horário, aí você vai se envolvendo e vai se perdendo. Mas eu sinto aquela necessidade, que antes eu não sentia, de voltar. Ai, eu quero voltar aquilo lá. Parece um feitiço em cima de você. Nesse que assistir, porque as aulas são pequenininhas, as gravações. Mas um pouquinho eu vou assistir. Um pouquinho eu vou. E aí eu lembro dos conselhos, que eu acho que também é muito importante, das aulas ao vivo, que você fala com os ativadores, que tem dificuldade. Inclusive, eu fui uma delas, que eu fiquei frustrada. Aí você deu um conselho para mim, que foi também importante. Não, você continua. Porque você não... É como se você fosse muito perfeccionista. Você para com isso. Vai e continua. Continua que você vai agregando. E o conhecimento, que você sempre fala, você vai sempre aumentando. A cada passo que você está, você não perde aquilo que você você já aprendeu. O máximo que você pode é tirar uma dúvida, revisar. E você agrega, vai agregando. É a espiral. Você sempre desenha a espiral. Então, baseado nisso, eu vou escalando pouco a pouco. Porque eu também sou uma pessoa que... chatinha, né? Eu não gosto de série. Eu não gosto de ouvir música. Olha só o que é o meu drama. Eu não gosto de... Sério, eu entendo. Mas música, fiquei surpresa. É. Eu gosto de ouvir música... Calma. New Age. Entendeu? Música instrumental. É. Não gosto de ouvir essas músicas. Ah, vai ouvir música. Não sou muito adepta a receitas. E o que você sente que você conseguiu trazer da cultura francesa ou da língua francesa para o seu dia a dia? Se você não gosta dessas coisas todas. Porque, em geral, as pessoas me falam Ah, comecei a assistir filme, série, música. E está tudo bem se você não faz. Mas eu fiquei curiosa. O que você começou a fazer? Ah, comecei a falar com os meus amigos. Isso é uma coisa assim que cada vez eu falo mais. Eu tento entabular uma conversa tudo em francês. Escrever, assim, às vezes, para o meu marido que ele escreve em português. Eu escrevo em francês para ele. Que legal. E, assim, a coisa que eu mais gosto é estar no programa. Que demais. O que você gosta do programa? As pessoas que estão aqui, eu acho que, em geral, assim, elas nem são do programa. O que tem no programa que você gosta? Olha, dizer que tudo é muito, né? Mas eu gosto principalmente das gravações, das aulas, as aulinhas. Eu gosto do... Algumas revisões, eu gosto. E gosto das aulinhas, algumas revisões. E o KISS. Ah, o que você aprendeu? Eu gosto do KISS. Isso é para mim... Isso é interessante, porque te estimula como você percebe que você avançou, né? Você tem essa coisa... Tem gente que tem um perfil que eu fico pensando assim, meu pai ficou 35 anos casado com minha mãe, fala francês, mas, assim, a gente pode corrigir 10 zilhões de vezes a mesma coisa, ele vai continuar fazendo o mesmo erro, porque ele não presta atenção na correção, ele não presta atenção na explicação. Ele quer só sair falando, sair se comunicando. Você é um perfil contrário, assim, então você gosta de ver aquilo que você evoluiu, o que é muito legal. Mas também achei muito massa que você falou que o que você mais faz hoje com o francês é usar o francês, né? Não é ficar só no conteúdo aprendido, mas é você conseguir se comunicar com pessoas que são importantes para você, seus amigos. Seu marido vai chegar, daqui a pouco, daqui a pouco vai conseguir. É, os amigos dele, quando vem, eu tento começar falando em francês. Aí eles falam, ah, você fala francês, e aí eles começam a falar meio sem jeito, aí introduzem o português, e aí... Mas eu sempre tento falar em francês, e o básico, e tem um amigo que eu falo, que também ele está fazendo medicina, aí ele me força a falar mais francês, ele fala tudo em francês, e aí eu tenho que me virar para entender, tenho que prestar uma atenção absurda, mas eu entendo e tento falar em francês. A gente já chegou a conversar 40, 50 minutos em francês. Que demais, que legal. Agora, vou aqui para o francês, você fica à vontade, sabe que você já fala muito bem. Diz-me, na sua profissão, o que você faz principalmente é a confeite? Sim, eu faço a confeite e receita, receita, é escrito, a formule chino, a formule chinoise. Ah, d'accord. E tu as um cabinet próprio ou tu reçois des patients, como é? Eu tenho um cabinet próprio. Então, que quartier é? É, é da vila da saúde proche do metrô, metrô, metrô São Judas. D'accord. São Judas. Sim, São Judas. Super. E, é que tu aimes viajar? Non, maintenant não, mas il y a 3 ou 4 avant? 4 Il y a 3 ou 4 ans? Il y a 3 ou 4 ans, c'est fui. eu fui à China para fazer um curso de Kumbuk Tchuj e quanto tempo você ficou em China? eu acho um mês um mês e meio wow foi um choque cultural para você ou não? não porque minha família é chinoise e nós mantemos algumas habitudes da cultura chinoise que tipo de habitudes você manteneu? alimentação? você tem alguns platos typicos chinois que você comecei? principalmente alimentação, alimentação porque as chinoises aiment como se chama de verduras? verduras? legumes? quer dizer legumes ou se tem e um soup e soup e soup e nós para nós é é muito importante ter a ter essa placa. Placa, sim. Essa placa. E outra coisa, é a disciplina. É muito importante. É importante. Quando nós estudamos, é importante terminar o programa. Mas é difícil para mim. Nossa, isso é muito importante. Vou até falar em português, porque eu acho que, em geral, brasileiros têm o hábito de não terminar o que eles começam. Terminar, isso é uma coisa que a gente deveria se acostumar. Tudo que eu começo, eu termino. Eu termino tudo que eu começo. Eu não, mas eu preciso colocar isso na minha cabeça e fazer. Porque se a gente se acostuma a terminar o que a gente começa, a evolução vem. Porque, às vezes, é o próprio caminhar, o próprio avançar que faz a gente evoluir. Mesmo se o fim não é bom. Mesmo se o fim não é bom. Mas é importante finalizar o processo. E, porém, é curioso, porque na cultura chinoise, na medicina chinoise, não há o fim. Não há? Não há o fim. Por exemplo, o emprego. Não tem final. Não há o fim. Ou há ou há o fim. Como isso se diz, depende? Isso depende. Isso depende. Se o problema é ague, Sim, nós terminamos. Se o problema é chronico, como a alopatia, a alopatia, sim, o tratamento é longo. Então, se você quer um tratamento para manter a sua saúde, o tratamento é eterno. Pessoal, se vocês tiverem perguntas para a Júlia também, podem ir mandando. Eu vi que aqui tem uma pergunta da Lourdes, né? Quantos meses a Júlia está estudando? Conta aí, Júlia. Olha, eu vou responder em português, não sei se ela sabe falar francês, mas assim, eu estou há mais de um ano estudando francês. Quando eu comprei o curso, do jeito que eu me conheço, para eu me ficar mais tranquila, eu já comprei a extensão de um ano. Eu nem sei se as pessoas sabem, assim que você se matricula, você tem a possibilidade de adquirir um ano a mais de acesso para um valor, para um valor mais em conta. Então, ela já pegou um ano a mais. Eu já peguei, já me conheci. Eu falo assim, ah, então vou fazer no meu ritmo, né? Então vou fazer, vou fazer com calma. Então tem mais de um ano, eu estou no módulo 19, porque eu tive várias, assim, intercorrências no período, mas assim, como eu disse, esse programa tem um feitiço em cima de mim. Eu tenho vontade de voltar, eu tenho vontade de voltar, olhar ele, ver as coisas, então é como se fosse uma obra que eu tenho que acabar. Porque ele é gostoso, porque se fosse ruim, eu terminava de qualquer jeito, eu fechava e falava assim, não, acabou, finalizou o processo. Mas o do programa... E aí, como a gente estava contando, a Júlia, você começou de novo quantas vezes? Você já começou várias vezes, né, Júlia? Eu comecei, mas assim, conforme eu fui assistindo as suas aulas ao vivo, e aí eu falei assim, não, vai continuar em frente, de onde você parou. O máximo que você pode fazer é revisar as aulas de revisão, né, assistir, não é todo o programa. Então, aí eu vou continuando em frente, e aí eu... Uma coisa que eu gosto, atualmente, que eu não sei se é uma das suas dicas, é escrever todo o texto do jeito que eu sei, aí depois eu vou procurando corrigir, aí eu vou corrigindo, e isso faz muita diferença também pra mim. Isso também me faz demorar, porque eu gosto de escrever o texto com o que eu sei, eu escrevo do jeito que eu quero, e em francês, são raras as palavras, hoje eu digo que são raras as palavras que eu não sei me expressar, aí depois eu faço a correção. E pra mim, a alegria, a correção tem sido cada vez um pouco menor. Menos coisas. É. Que demais, que demais. E o que você diria pro pessoal que tá aqui? Talvez tenha gente, eu vi até um comentário assim, Eu prefiro nem começar do que correr o risco de não terminar. O que você diria pra pessoas que pensam como você, que são como você, e que hoje a gente tá com as matrículas abertas, e talvez tenha gente com medo, tenha gente inseguro, não sei se é pra mim, não sei se eu vou conseguir. O que você diria pra essas pessoas? Eu acho que a primeira coisa é você te dar a oportunidade de experimentar. Se você não experimenta, você nunca vai saber, entendeu? Então, a segunda coisa é você respeitar o seu ritmo. Claro que você vai ficar no comodismo algumas vezes, eu não vou dizer que a gente não fica cômodo, mas assim, acessar os professores. Nessas horas, eu acessei os professores, eu acessei o suporte, e o suporte foi muito assim, deu umas dicas muito boas pra mim. Eu entrei nas aulas com a Elisa, e a Elisa chegou e detectou meu problema, mas foi direto, é isso que tá acontecendo, é isso. Então, isso fez, deu um chacoalhão em mim, e me fez voltar. E assim, se você realmente, por qualquer motivo, que seja assim como eu, fala assim, olha, é um hobby pra mim, que assim, não é uma necessidade, não é uma coisa que eu preciso, mas é algo que eu gosto, e que no fundo, é algo pra mim, é um presente pra mim, eu te aconselho muito a experimentar e a respeitar o seu tempo. A Elisa te dá muitas chances pra você continuar. Ela sabe que cada aluno tem o seu ritmo. E outra coisa importante é não olhar os outros. Eu vejo gente assim, disparado, tá no perfecioneio, tá no sei aonde. Eu falo assim, esquece, olha o seu lado, e fique contente com o que você conquistou, e se apaixone pelo francês, que é isso que eu tô acontecendo comigo, apaixonando pouco a pouco, mesmo não assistindo sério, mesmo não vendo receita, mesmo não ouvindo música, mas você se apaixona pelo francês. Então, assim, você gosta, porque é um presente pra você. Pra mim, isso é um presente. Eu tô dando um presente pra mim. Eu não tô fazendo porque eu preciso da língua. E esse presente me abre portas. Por exemplo, o pessoal fala assim, ah, agora nós vamos viajar. Aí eu virei com o pessoal, que ninguém fala francês no meu grupo, né, da família. Se for pra algum lugar que fala francês, eu me viro. E todo mundo fala inglês, né? Todos falam plenamente inglês, né? Mas ninguém fala francês, né? Aí o pessoal fala, ah, então vamos pra algum lugar que fala francês. Que demais. Qual que você diria que é a maior diferença entre você, antes de ativar o francês, e você hoje? Ah, tem muita diferença. Eu perdi o medo de aprender uma língua. Então eu acho que foi, eu perdi, eu tô desconstruindo a minha imagem de pessoa que não é capaz de gostar de alguma matéria de humanas. Que demais. Que bonito, Júlia. Pra mim isso é muito tocante. Eu espero que em breve você me conte que você vai pra China e que você tá estudando chinês. Que deve ser. Lá em Taiwan, é Taiwan mesmo? Não, você foi pra China Continental? China Comunista. Eu fui pra China Continental fazer o curso. E lá é muito interessante. Eu só vou abrir uma brecha que talvez o pessoal ache. Pode, pode. Interessante, desculpa. Esse curso, a China Comunista, não sei se o pessoal sabe, ele abre vários cursos pro mundo inteiro. A ideia deles é fazer a rota de seda moderna. Então eles abrem pra vários, assim, pra quem é advogado, pra quem tá estudando direito, pra quem tá estudando economia. E tem três idiomas que eles fazem o curso, o mesmo curso. Então de acupuntura eles falam para países de língua portuguesa, para países de língua francesa e para países de língua inglesa. Então, assim, eu fui pra português, né? Pra países de língua portuguesa. E esses cursos de aprimoramento são, é tudo bancado pelo governo. Porque eles querem que conheçam a China. Que demais. Você sabe que meu pai é artista plástico, ele foi convidado há uns anos atrás e agora acabaram de convidar ele de novo. Só que ele tá meio apreensivo de, pra fazer uma, não é minha imersão. Então agora tá me vindo a palavra imersão. Uma residência. Meu pai é artista plástico, né? E ele é muito conhecido aqui no Brasil como gravurista. E a China tem uma cultura de gravura. Isso. Assim, muito importante. Então tem Shenzhen, um ateliê de gravura. E aí ele ficou lá um mês e meio também, Shenzhen. Isso. Isso mesmo. Mas lá no caso dele não tinha ninguém que falasse português. Aí tinha alguns estrangeiros e eles tinham, assim, material liberado, pessoas. E todos, assim, sem pagar. Ele não pagou nada. Pagou o transporte dele, né? A viagem. Mas de resto não pagou nada. Não pagou hospedagem, não pagou alimentação. Aí vai ficando inserido lá. Ele adorou. É, mas no nosso... Nesses cursos, eu não sei como entra. Porque eu entrei, indicação de não sei quem. Não tem um meio. É QI. Mas é assim, tudo pago. E aí tem sim o tradutor. Que são os estudantes de línguas do próprio país. Então eles traduzem tudo. Olha que curioso. A Monique tá na China assistindo a gente. Não sei se você conhece a Monique. Não, não conheço. Obrigado, Monique. E aí, meu querido, quais são os próximos objetivos com o francês? Ah, meus próximos objetivos são terminar os modules e ganhar as oportunidades para mim mesmo. Assim, se perfeccionar. Ah, super. Super, super. Eu vou ser muito feliz de poder continuar, de t'accompagner, Julia. E eu sou certeza que a transformação começa agora. Não, não se perfeccionar mais nunca. Obrigada. 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 imensamente por este evento e espero que o próximo, o futuro activateiro se apaixone, se ame, por... Tombe amoureux. Engraçado, eu falo assim. Tombe amoureux. Tombe amoureux por os franceses e por as métodas que, para mim, é muito, muito maravilhoso. Obrigada. Super, muito obrigada, Julia. Um grande bisou. Obrigada por esta conversa. Um grande bisou. E um grande bisou. Um grande bisou. Um grande bisou. Bisou. Bisou, Julia. Tirando aqui a Julia, muito obrigada para a Julia e muito obrigada para todo mundo que está aqui. Eu vi gente também falando que mora na França, que não fala francês ainda. Está na hora de mudar essa chavinha. E perceber que você também é capaz de falar um idioma como a Julia contou, que a coisa principal que se transformou na vida dela é que ela sabe hoje que ela é capaz de falar um idioma, de aprender um idioma. E, às vezes, a gente passa por experiências na vida com os idiomas que a gente fica um pouco travado. A doutora Julia é uma pessoa linda por dentro e por fora. Realmente, Mônica, porque merci beaucoup e bem-vindos aos novos ativadores. Merci beaucoup à Julia. Bisou e à bientôt. Tchau. Tchau.